O seminário pretende capacitar coordenadores de 27 municípios da região sul do Triângulo Mineiro para desenvolver novas estratégias de combate às doenças transmitidas pelo mosquito da dengue. Esses coordenadores irão voltar ao seu município, capacidade para replicar para os agentes comunitários de saúde, os agentes de meias, que irão entrar na casa dessas pessoas com uma formação diferenciada de um novo olhar para o combate da dengue, e não só da dengue. Tem que lembrar que tem mais dois vírus circulando. Um estudo feito pela Superintendência Regional de Saúde nos últimos dois anos aponta a incidência de casos de dengue nesses municípios. A Gerência Regional de Saúde não informou dados do ano passado, mas só esse ano, até o dia 22 deste mês, já foram registrados 6.321 casos da doença. E se a preocupação maior ainda é com a dengue, em cidades como Perdizes, As ações são direcionadas na educação de crianças e jovens, como explica a educadora. Depois que tiveram vários casos de dengue no nosso município, a população ficou mais atenta, as crianças principalmente. É muito bom trabalhar com as crianças, que elas chegam em casa, cobram dos pais, e os adolescentes também agora estão mais cientes. Um dos pontos discutidos no seminário foi a febre zika, a doença que também é transmitida pelo Aedes aegypti. O Brasil notificou os primeiros casos da febre em 2015 nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. E apesar da febre zika ter chegado no país, não é uma preocupação tão grande quanto a dengue, porque os sintomas são mais brandos e a doença dura menos tempo. No caso da febre zika, os sintomas são parecidos com os da dengue. O paciente sente febre, mas baixa. Dores de cabeça e nos músculos podem aparecer manchas na pele. Em casos raros, sintomas como a fotofobia, que é a sensibilidade à luz e a conjuntivite, que é a inflamação da membrana fina e transparente que reveste parte do olho. Não há tratamento específico para a doença, apenas o alívio dos sintomas. Zika vírus a gente não tem nenhum caso no estado de Minas Gerais, mas já estamos para a vigilância instaurando uma unidade sentinela no município de Uberaba para ficar vigilante na questão do zika vírus.